Hoje eu vou retomar um tema antigo, que faz tempo que eu não falo, que é o pânico. Ontem eu tive no Clubhouse, numa sala patrocinada pelo ator Marcelo Cerrado, que ele tinha dúvidas e falava, parece que ele teve um quadro de pânico. Vamos começar definindo, então, homenagem a você, Cerrado. Vamos começar definindo o pânico. O que é o pânico? O pânico é o medo do medo. Como assim? Ora, o medo ou a ansiedade, porque a ansiedade para o corpo físico é igual ao medo. A origem do medo é outra. Na ansiedade você tem um conteúdo mental que interfere, mas para o corpo físico, para o cérebro é a mesma coisa. O medo provoca sintomas, o medo provoca taquicardia, o medo provoca sudorese, o medo provoca aceleração dos pensamentos, tudo em função do fato de que o medo é um instinto, que é promovido por uma região do cérebro chamado amígdala, que tem como função primordial e principal estar nos defendendo do perigo. Nos defendendo no sentido de estar nos preparando para o ataque ou no sentido de estar nos preparando para a fuga. Para qualquer uma das duas coisas você precisa de um pensamento acelerado, você precisa de um ataque cardíaco, você precisa de uma tensão muscular, porque são requisitos básicos para fugir ou para lutar. Os perigos de hoje em dia não são mais perigos físicos, como um leão à nossa porta, um urso ou um grande orangotango. Os perigos são a nossa mulher dando bronca. Os perigos são o nosso chefe querendo nos demitir. Então não tem uma luta física, mas os sintomas corporais continuam sendo os mesmos. Quando a pessoa fica assustada, quando a pessoa fica com medo dos sintomas do medo, você tem aí instalado o quadro do pânico. O que caracteriza a ansiedade do pânico é o desejo de se livrar daqueles sintomas. Você recebe os sintomas, você os tem, você é atropelado por eles, taquicardia, sudorese, dor de barriga, coisa e tal. E é dominado pelo desejo de se livrar desses sintomas. O desejo de se livrar dos sintomas acelera o seu cérebro, excita ainda mais. E ao invés de você ter uma diminuição dos sintomas, por conta desse desejo, o que você tem é uma exacerbação. Os sintomas pioram. Eles pioram porque o cérebro fica mais excitado. Qual é a melhor maneira de você estar lidando com o teu quadro de pânico? Primeiro, você saber, óbvio, evidente, que ninguém morre de pânico. Nem sequer desmaia. Muito raro acontecer o desmaio pra ser uma pessoa muito sensível. Segundo, ninguém enlouquece. Essa sensação de loucura, né, porque a mente acelera, também não acaba virando a realidade. Então o segredo é você suportar. O pico do pânico, vocês falaram aí em 20, 25 minutos? Não, eu não sei de onde o pessoal tirou essa ideia. O pico do pânico demora de 2 a 3 minutos. O que você pode ter é a recorrência, né? Então você tem um pico, não se conforma, tem outro pico, não se conforma, tem outro pico. Você tem que ficar amigo dos sintomas do pânico. Você tem que aceitar que eles aconteçam e de que nesse processo de aceitação os sintomas vão arrefecendo. Eles vão diminuindo. Eles vão perdendo a intensidade até que acabam passando. Distrair a mente, dentro do que for possível também, é um bom método. Para você perder o foco do perigo, que é um perigo mental, com características de imaginação, também acaba sendo um bom artifício. Mas, fundamentalmente, entenda. O pânico acontece, o medo do medo acontece, por conta da nossa necessidade de controlar. A gente tem o sentimento de que perdeu o controle, acelera ainda mais para tentar retomar o controle. No que quer retomar o controle, essa excitação vai piorando o seu quadro cada vez mais. Abrir mão do controle, soltar, como eu vivo repetindo aqui para vocês, é a melhor maneira de você estar criando uma relação mais amistosa com pânico. Mas, obviamente, antidepressivos também melhoram, porque eles meio que diminuem a intensidade da sensorialidade do ser humano. E aí fica mais fácil de você lidar com isso. É assim que a gente lida com o pânico, querido Marcelo? Serra! É isso, né? Agora é serrano, né? Acho que é isso. Desculpe, Marcelo. Meu nome é doutor Isaac Efruim. Efraim? Não, Efraim. Sou médico, sou psiquiatra e sou reorganizador da mente humana. Um grande abraço.